Ligou terminando, tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E me pediu pra entender, caralho, uma boa Como se o meu coração fosse ver Me pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar, ainda brincou comigo E disse em poucas palavras, por favor, entendam o som E vai ficar na minha gentilidade Atrás de nada, caralho, amigos É você! É que eu posso ser amigo de alguém É que eu posso ser amigo de alguém É que eu posso ser amigo de alguém